Estamos abrindo a picada aqui dentro da mata O rio passa lá embaixo Vem que o vídeo hoje está sensacional Enxerga no canal Aperta o sininho Deixa um like Deixa um like Vamos descendo aqui É íngreme pra caramba Tive que abrir a picada aqui dentro da mata Para ter acesso aqui Ao rio É uma propriedade privada Mas nós recebemos a Permissão para estar aqui Já fizemos um vídeo aqui uma vez Fizemos um teste Deu um ourinho A gente estava com pouco equipamento Hoje a gente veio preparado mesmo Para poder Fazer os testes mesmo E ver no que vai dar Então vem com a gente Isso aí galera Estamos aqui na mesma região do vídeo passado E hoje eu estou aqui Porque eu quero ver os DI's Quero fazer um teste na região para DI E vocês vão acompanhar esse teste com a gente aí A água está gelada com vontade Está muito gelada Mas nós não podemos deixar de fazer esse teste não Então vem com a gente Garimpa o Brasil E aí E aí E aí E aí Aqui, gente, eu escolhi essa região aqui porque ela forma como se fosse um poço. Tem barreira aqui para o material não passar para lá e a água que vem dali traz todo o material para essa região. Tem muito cascalho no fundo, muito material agarrado. Então eu vou tirando esse material, eu vou ali para as minhas peneiras e com as baterias ali, eu vou jogando esse material e vou peneirando para vocês verem o material que vai sair daqui. Lembrando que nós estamos em busca dos DI. E aí 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 Então é isso aí, galera. Eu estava na parte de cima, mas o cascalho era um cascalho muito fininho. Estava dando muita areia. Então eu vim para cá e encontrei esse banco de material aqui. Um banco cheio de cascalho. Um cascalho muito bonito. E é aqui que nós vamos trabalhar esse teste. Lembrando que, não sei se a região tem DI, não sei se a região tem o diamante ou não, mas estamos aqui fazendo os testes. Lembrando, gente, que você pode fazer os testes, mas sempre se cuide, sempre cuida da natureza. O meio ambiente não pode ser degradado. Tudo que você for fazer, faça sempre dentro da legalidade, para você não poder ter problema. Então eu falo sempre, está no meio do mato, não usa mercúrio. Está no meio do mato, não usa produto químico, entendeu? Se você for trabalhar com algum produto químico, mercúrio ou seja qual for produto químico, trabalhe com ele dentro da legalidade, tenha permissão para trabalhar, tenha autorização para trabalhar e trabalhe com esse material dentro de um lugar preparado, um lugar todo certo, para que você não possa degradar o meio ambiente, para que você não possa poluir a natureza e para que você também não possa ter também problema também, não só de saúde, como com as autoridades legais. Quando você trabalha certo, você vai estar certo e assim você tem a certeza de que você não vai ter problema. O material está aqui, eu vou estar peneirando esse material para ver o resultado desse materialzinho aqui. Então gente, como é que funciona? Como é que funciona o peneiramento? A gente peneira o material, o material abre. De acordo com você vai girando e batendo a peneira, você gira e bate, gira e bate. Sempre deixa a peneira os três dedos abaixo do nível da água, tá? Você girou e bateu, girou e bateu, o cascalho pesado, como o diamante, as granadas, os indicadores rubilitas, se for grande e também as ferragens, eles descem para o fundo, o material leve, vai para o lado e você concentra. Depois você gira e concentra ele no meio para você dar a queda, para você fazer a batida. Então é assim que você vai trabalhar. Olha como é que o material abre todinho. Agora eu concentro ele no meio. Ele juntou, eu abro. Posso pegar aqui e tirar as pedras grandes. Analise os cascalhos. E vamos continuar o processo. Região muito rica de cascalho, tá gente? Encontrei, fazendo o mapeamento, fazendo o mapeamento eu encontrei o local do rio para onde os cascalhos eles param. Então o cascalho ele é tirado, ele é lavado, ele é tirado daqui, é lavado aqui, você bate ele, olha o material, se tiver um DI, dois DI, três DI ou nenhum DI, você vai levar, se tiver, se não tiver, você não vai levar, vai jogar todo o cascalho de novo para dentro do rio, que é onde que ele está e aonde que é o lugar dele. Não degradou nada no meio ambiente, não poluiu nada, levou exatamente aquilo que você veio buscar, levando o seu trabalho com sinceridade, levando o seu trabalho com respeito à natureza e com respeito ao próximo. E aí Então aqui, gente, já batemos aqui mais uma peneira, já batemos umas quatro peneiras aqui, mas não deu nada. Indicador está bem fraco também, porque eu vi muito pouca presença da... Olha o cristalzinho bonitinho, ó. Vi muito pouca presença da... Danada das ferragens, até tem, tá? Mas pouco, era para ter mais. Então assim, está bem fraquinho mesmo. Mas vamos continuar, né? Quem sabe? Só dá para saber continuando. Mas a quantidade de ferragem aqui está bem pequena, tá vendo? Aqui eu já vi que não tem nada. Aqui é o material de cima. Se tivesse aqui, era para estar bem preto. Era para estar bem preto, era para ter bastante ferragem. Tem algumas, mas... Quantidade pequena. Agora aqui eu estou abrindo a mesa, tá vendo? Estou abrindo a mesa. Estou alisando a mesa para receber o próximo material. Isso aí. Aqui, gente, essa aqui é a fininha, ó. Essa aqui tem que ser vista com muito cuidado, com muito cuidado. Porque as nossas chances de encontrar o DI está justamente nessa daqui. Então, olha lá. Essa aqui já veio um pouquinho mais de ferragem. Quero que vocês vejam aí, ó. Veio um pouquinho mais de ferragem. Essa parte escura que vocês estão vendo aí, ó. Mas ainda assim não é satisfatório para mim, não. Mas a gente começa aqui, ó. Daqui para fora, tá vendo? A gente vai abrindo esse material. Jogando as ferragens para fora. A finíssima tem que ser muito bem... Muito bem olhada, tá, gente? Tá vendo? Esses materiais escuros que vocês estão vendo aí, ó. Pretinho. São as ferragens. Ela é um material bem parecido com ferro. Mas não é ferro, tá, gente? Ela, por exemplo, não gruda em imã. Ferragem não gruda em imã, tá? Então a gente vai abrindo aqui, ó. A procura de algum DI. E se tiver, ele vai brilhar unicamente aqui. Eu vou ver ele. E agora eu só vi cristal. Seja chapa, seja pionado, seja seis peões, qual folder aí que tiver, se tiver, você vai ver ele. O brilho metálico dele é inconfundível. Olha só a quantidade de granada. Deixa eu tentar pegar uma aqui, por exemplo, ó. A quantidade de granada que nós encontramos aqui, ó. Caiu aqui. Ela aqui, ó. Bem roxinha já, ó. Material pesado. Então assim, indicador até tem. Mas eu achei que pra quantidade, assim, de cascalho que a gente tá lavando. Eu achei bem fraco, tá? Então a gente vai continuar esse processo, gente. Aqui não achei nada. Se tivesse aqui, ele estaria por cima aqui. Vamos continuar o procedimento. Aqui, gente, essa basezinha que tá um cascalho mais grosso, tá? Eu acho muito difícil ter alguma coisa aqui. Mas não é por isso que a gente vai deixar de olhar. Será que tem um DIzinho um pouco maior aqui? Nós não podemos deixar de olhar, não. Olha aqui a concentração do material escuro aqui nessa base, tá vendo? Ficou um material mais escuro aí. Que é onde, se possível, tiver o DI. Ele vai aqui que tá. É isso que eu falo, que o diamante é muito mais difícil, gente, do que o ouro. Você vê aqui, nós já demos aqui mais ou menos umas dez peneiradas aqui. Fora o material que a gente já jogou ali no rio. E até agora, nada. Já não, nada. Então a gente vai continuar esse procedimento aí. Batendo, limpando a mesa. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Então é isso aí, gente. A concentração do óxido de ferro, das ferragens, elas estão aqui, ó. Nessa parte mais preta. Mas a concentração é baixa, é muito pequena. Novamente, peneira fina. Então, ó. Eu vou começar de dentro pra fora. Aliás, de fora pra dentro. Até chegar lá no óxido de ferro, ó. Olha aqui que quartzo bonito, quartzo cristal bonito aqui, ó. Mais quartzo cristal, tá, gente? Olha ele aqui, ó. Muito lindo aqui, ó. Tá vendo? Um quartzo cristal bem bonitinho. O quartzo cristal, gente, ele é diferente. Olha aqui, ó. Quartzo cristal. Deixa eu ver se eu nem ponho a mão nele não, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Que bonito, tá vendo, ó. Podia ser um DI, mas não é não, gente. Simplesmente quartzo cristal. Olha ele aqui, ó. Olha ele aí. Olha, ele é cristal, ele é translúcido, é como se fosse vidro. Já o diamante, ele dá brilho... Ele dá brilho metálico, né? Agora eu tô chegando pra cá, ó. É pra cá que pode ter, tá, gente? Então a gente vai abrindo aqui, ó. Sempre assim, ó. Tendo cuidado de olhar, ó. Que é onde tá a parte escura. Quanto mais ferragem, mais chance de ter. A região aqui, gente, ela é cheia de rocha vulcânica, tá? Dá pra ver que é uma região quimberlítica. Mas é um quimberlito que não foi produtivo. Você pode ver que até a quantidade de ferragem é pequena. Então, gente, pra não ficar um vídeo maçante também... Não tem, não veio nada, não. Pra não ficar um vídeo maçante, a gente vai continuar. Se sair alguma coisa, a gente mostra. Não saindo também. A gente não tendo o que mostrar. A gente fica aí pelas dicas aí. Sempre trabalha com a caneta, pra você poder tirar o material. Pra você correr o risco dele afundar. E é isso aí. Os materiais estão aqui. Os indicadores bem fracos, mas estão aí. Quartzes em cristal muito bonito. E a gente vai continuando o nosso trabalho aqui. É isso aí, galera. Não deu resultado nessa parte de DI. O Vance me ajudou um pouquinho, mas foi pra lá. Que tá lidando com ouro lá. Tá lavando o material na calha. O vídeo, provavelmente vocês viram ele. Foi no vídeo passado, né? Ele tá logo ali na parte de cima. E é isso aí. Não deu muita coisa, não. Não saiu DI, mas a gente tentou. Então, teste a gente fez aqui. Pra ouro e pra diamante. Saiu um ouro muito bacana. Um granulado muito legal. Mas DI não foi hoje, não. A gente agradece a todos aí. Carimbo Brasil. Aqui você aprende de verdade. Vamo que vamo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.